um dia domingo comum e corrente no torrento está assim mesmo atividade tribo já domingo por exemplo aqui na west deck está vindo com um grupo de amigos piscador piscador de barranca vindo para se não passar um rato junto e assim também o aqui piscando para o baico né é só que está começando a fazer uma trempa de manhã quando nós prometemos que só o sal e asta está começando com o piscamento canto de barranca aqui na west deck cerca de renaissance caminha da gara piscando de diferente tamanho para o som mais chiquito tem que ser um de mais grande e vira de piscador não está fácil apenas um quilo com a gara até sei da qual grande pende passina latinam pang de cada dia um pouco de atividade não só se algo da tumor lugar e bonos israel e abriva já domingo toda nota de um grupo de amigos mandando se mencionar também humildemente promete o solo sal e asta está começando com um penta o piscamento passina na poranha pelo menos um dois três para quatro quilos para dia passina na por pende passina porto em pão a riba mesa um pouco de atividade com social nas que era trece e algo um pouco é diferente da minha comunidade de aruba